Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a nossa família de oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. E hoje se comemora o Dia dos Pais e eu quero deixar aqui a minha sincera homenagem a você que é pai e que cuida com todo o amor e carinho dos seus filhos. Ao pai que ensina, que educa, ao pai que acompanha todos os passos dos seus filhos e que está sempre presente quando eles precisam. Ao pai herói, ao pai amigo, ao pai companheiro das horas difíceis, ao pai amoroso, paciente e dedicado. Para você que é pai e também para você que é mãe, tios, avós e todas as pessoas que representam a força, o amor e o carinho de um pai para uma criança. Um feliz Dia dos Pais, com as bênçãos do nosso Pai Eterno. Vamos agora consagrar as nossas vidas ao nosso Primeiro Pai, o Pai Divino e entregar tudo o que somos em teu altar. Vamos colocar em tuas mãos os nossos sonhos e as nossas necessidades e descansar em tuas promessas. Então, já deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para que mais pessoas sejam abençoadas com a Palavra de Deus. E vamos colocar a nossa vida nas mãos do nosso Grande Pai e declarar a nossa vitória. Senhor, abençoa essa minha semana e realiza as minhas bênçãos, em nome de Jesus. Pense em todas as suas necessidades e entregue no altar de Deus. Hoje é domingo, dia 8 de agosto de 2021, e vamos orar com fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para te louvar e te glorificar. Pai querido, nesta semana que se inicia, nós estamos aqui, para pedir pela tua sabedoria em nossas vidas. Sabedoria, Senhor, para fazer as melhores escolhas e para tomar as melhores atitudes. Aquelas que vão nos levar para os teus bons caminhos. Dissernimento, Senhor, para não cairmos nas tentações. Para não errarmos e para sabermos separar o que é bom do que é ruim, o que vem de ti e o que vem do maligno. Ó Senhor, nós precisamos do teu conhecimento e da tua inteligência. Ensina-nos a depender somente de ti e a orar com fé no Senhor, confiando inteiramente no teu poder. Treina as nossas mentes para a batalha, Senhor, e faz de nós grandes guerreiros de oração, preparados para combater o bom combate e para lutar e vencer, sem duvidar jamais da tua capacidade em nos dar a vitória. Traga-nos a tua proteção, Pai querido, e o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, de todo laço de morte, das setas venenosas e de todo perigo mortal. Afasta-nos, meu Deus, de pessoas falsas e dissimuladas, que pela nossa frente se mostram amigas, mas que por trás planejam nosso mal. Perdoe as nossas falhas, Senhor, e as nossas fraquezas, os nossos defeitos, pecados e transgressões. Ilumina os nossos caminhos, meu Pai, abre todas as portas da nossa vida e nos acompanha em todo o nosso dia. Traga as tuas bênçãos para a nossa família, abastece o nosso lar. Derrama a tua fatura na nossa mesa e nos concede a tua ilimitada provisão. Traga a restauração para os casamentos em crise e proteja os nossos filhos de toda a obra das trevas. Toma cada um em teus braços, meu Pai, e impede todo o mal de agir sobre eles. Faz o teu milagre na nossa família, meu Pai, e transforma a nossa história. Pois clamamos a ti, meu Deus, para que esta semana comece abençoada e com todas as tuas graças. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 67, versículos 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti para que tenha misericórdia de todos nós e que nos abençoe e que nos abençoe para que a tua luz esplandeça sobre nós. Queremos, Senhor, conhecer os teus caminhos e que a tua salvação alcance todas as nações. Clamamos a ti, meu Deus, para que abençoe a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Proteja-nos, Pai querido, dos perigos escondidos e de toda doença mortal. Cubra-nos, Senhor, com a tua couraça da justiça e não permita que o inimigo prevaleça sobre nós. Abra nessa semana, meu Pai, todas as portas e caminhos da nossa vida. Libera todas as oportunidades para o nosso crescimento e traga o sucesso para todos os nossos negócios. Que os nossos projetos sejam bem-sucedidos, pois o teu Espírito Santo vai na nossa frente, nos guiando e nos abençoando em todos os nossos empreendimentos e em tudo que colocamos as mãos. O Senhor está restaurando as nossas famílias e reconstruindo os lares e casamentos destruídos, trazendo a tua paz e a tua harmonia para os relacionamentos em crise e derramando a tua unção. O Senhor está levando embora toda a depressão e tirando toda a ansiedade e aflição da nossa alma, curando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração, e equilibrando todas as nossas emoções. As tuas mãos estão sobre nós, Senhor, e debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fatalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que abençoe cada irmão e cada irmã que ora comigo. E cada pessoa que deixou aqui no canal o seu pedido de oração. Que o Senhor entre agora com a tua providência e traga a solução para os seus problemas. Ajuda, Senhor, nas suas dificuldades e em todas as suas lutas e batalhas. E concede um refrigério nas provações. Restaura os seus caminhos, meu Deus, e muda a sua história. Estabelece a sua vida profissional. Traga de novo a sua alegria de viver. Liberta dessa ansiedade e tira toda a energia negativa da sua vida. Cuida, Senhor, da sua vida espiritual e aumenta a sua fé. Renova a sua confiança no teu poder. E aprofunda o seu relacionamento contigo, para que ele possa estar mais perto da sua presença. Vem, Senhor, com a tua unção e traga o alívio para as suas dores. Elimina toda a doença física, emocional e espiritual. E derrama o teu bálsamo de cura. Afasta todo inimigo que tentará atrapalhar os teus planos de se realizarem. E tira tudo aquilo que o afastar dos teus caminhos. É isto que te pedimos, meu Deus. E já te agradecemos. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.